Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com essas duas fofuras da minha vida, os meus bebês reborns, a Laura, aqui a princesa da mãe, a Laurinha, tá aqui toda à vontade, com as pernocas de fora, mas ela é tão pequenininha que eu deixo ela de meinha para proteger os pezinhos, tá aqui chupando o dedinho essa princesa mais linda da mamãe, olha, tô tremendo, princesa linda, que é a arte reborn, né gente, minha tuinha, e aqui tá tudo à vontade também, só que ele tá de calça e de meinha para proteger os pezinhos, porque ele também é recém-nascido, piquititico, o Luca, meu tuimbe, gente, tá dormindo tão gostoso, eles dois foram feitos pela minha amiga cegonha Nalu, artes reborn, e eu sou muito, muito, muito babona nesses dois, sou muito apaixonada por eles e vim mostrar aqui de pertinho para vocês, mas hoje sabe o que eu quero gravar? Eu sou apaixonada por esse travesseirinho também, sabe o que eu quero gravar para vocês aqui hoje? Eu vou mostrar as mamadeirinhas que eu comprei para eles, mas olha, diz de gostoso, mamãe, valeu, muito gostoso, gente, como é maravilhoso você poder ter a arte reborn em casa, poder cuidar dessas coisinhas pequenininhas, gente, como se fosse de verdade, olha, você tem um bebezinho desse na sua cama, era o maior sonho que eu tinha de ter, né, e Jesus realizou, me permitiu ter esses príncipe e princesa, né, essas riquezas, no caso, né, que são tão reais, que simulam se fosse de verdade. Essa é a paixão da minha vida, né, mas vamos parar um pouquinho de falar deles e vamos falar aqui de mim. Pronto, agora eu vou falar de mim. Para quem não me conhece, o meu nome é Célia Fussi, eu sou casada, artesã, eu faço crochê, pintura e bordado, sou estudante também, de secretariado, e sou mamãe reborn, que é minha paixão, gente. Meu canal, né, aqui, é de tudo um pouco, são temas variados, são sobre a minha coleção de arte reborn, dos meus bebezinhos que eu amo, que eu sou colecionadora, não sou cegonha, tá, gente? Sou colecionadora muito apaixonada por essa arte, né, amo ter esses bebês, amo as pessoas que fazem ele, que são minhas cegonhas, né, que eu não tenho... Vou falar um pouquinho das cegonhas. Cegonha, para mim, é uma pessoa que faz bebê, normal, é chamado como cegonha. Só que as minhas cegonhas são tão queridas para mim, eu tenho um carinho tão imenso por elas, que vocês veem postando aqui vídeo falando delas, vocês veem lá no meu Instagram, no feed, né, que eu posto nos stories, eu sou muito apaixonada pelas minhas cegonhas. Primeiro, por quê? Só de você, o carinho que você tem pela arte reborn, você, ao escolher, você colecionadora, ao escolher uma delas para fazer o seu bebê, tem todo um envolvimento, né, você fica aquela emoção, você vai ter um, você conseguiu, você está conseguindo realizar o seu sonho de ter um bebê que parece de verdade. Então, é todo aquele envolvimento, ela vai deixar o bebê com as características que você quer. Cabelo claro, cabelo escuro, olho claro, olho escuro, os que têm olhinhos fechados, você escolhe só o cabelo, aí você vê a tonalidade da pele, mais moreninho, mais branquinho. É um sonho que você está realizando, você prepara um enxovalzinho, vem com os bebês o enxoval, mas você, além disso, você compra chupeta de mamadeira, você compra fralda, fralda sim, porque é boneca, ah, e daí? Mas usa fraldinho, porque você quer trocar, você quer ter o gosto de trocar de vez em quando, você quer gravar vídeos, quem é youtuber como eu grava vídeos, ou quem não é, e mesmo posta vídeo lá do bebê de fraldinho no Instagram, que é muito gostoso também, tem colecionadores que são youtubers, tem outras que não, mas o importante é o seu amor pela arte reborn. E assim, e tudo, vocês sabem que eu sou evangélica, e tudo eu coloco nas mãos de Deus e oro para Deus abençoar. Claro, eu oro a Deus e fico assim, não, eu corro atrás também, eu faço uma encomenda aqui, uma encomenda ali, que eu não trabalho fora por enquanto, né, logo vou estar trabalhando em nome de Jesus. Então, eu pego uma encomenda aqui, pego uma encomenda ali, e vou, e vou, e vou juntando até que conseguir realizar o meu sonho, eu não tenho só esses dois, eu tenho quatro bebês. Tenho, eu já tive mais bebês, né, mas agora no momento eu tenho quatro, eu tenho o Luca, que é o Twin B, a Laura Twin A, eu tenho a Camila, que é o Kit Chloe, e tenho o Arthur, que é o Kit Penny. Tive mais bebês, mas infelizmente tive que me desfazer, né, foram para outras mamães que estão super felizes e vivendo bem, apaixonadas pela arte também. E vou ter mais bebês? Sim, vou ter. Então, voltando ao assunto da cegonha. Elas são pessoas que eu oro tanto, eu peço tanto para Deus, que Deus prepara, e as cegonhas que fizeram os meus bebês não são cegonhas comuns, tornam-se minhas amigas, porque eu sou uma pessoa assim, então eu me dou tanto, eu converso tanto, eu amo tanto ser sincera, que a minha sinceridade e a reprocidade com as cegonhas que eu tive se tornaram amigas. Se eu nunca mais fizer beber com elas, não muda nada, o carinho é o mesmo, tanto de mim, da minha parte para elas, como da parte delas comigo, é recíproco. Então, eu só tenho a agradecer a cada uma de vocês, no caso, a Nalu Arts Reborn, um beijo, Deus te abençoe sempre, minha cegonha amiga, que fizeram os gêmeos para mim, que fez a Kathleen também. A Cíntia Santos, que fez a Chloe para mim, que é a Camilinha, e o Kit Penny, que é o meu Arthur Nicolas. Beijo também, minha querida, Deus te abençoe hoje e sempre. E a minha nova cegonha, né, que é uma amiga também de tempos atrás, de quatro, cinco anos atrás, que é a Mônica Santos, MS Arts Reborn, que também está fazendo meus novos bebês. Então, só tenho a agradecer a Deus. Um beijo no coração, Mônica. Mas sabe o que eu quero falar aqui? Que eu falo demais, né? Já deu quatro minutos esse vídeo, vamos lá. Eu quero mostrar armadeiras que eu comprei com gêmeos. Ai, eu sou apaixonada. Essa é da Lilo, de 120 ml, de ursinho. E essa daqui, também da Lilo, que são gêmeos, eu gosto de tudo igual. Então, eu compro devagar, porque conforme vai entrando o dinheiro aqui ali, né? Eu vou abrir, que eu não abri ainda. Eu quero mostrar para vocês. Pega uma tesourinha pequena, sem ponta, tá, gente? Se você for criança, se estivesse indo esse vídeo e comprar uma madeira, não abra. Peça para um adulto abrir. Ou se você já sabe abrir, abra com cuidado, mas com a supervisão de um adulto do lado. Então, vamos cortar aqui, esperar assim, porque eu tenho muita paciência aqui, ó. E eu estarei gravando sim, como eu já prometi, gente. É um pouquinho de falta de tempo, né? Estarei gravando sim. É, leite falso na madeira, como fazer, chazinho também. Porque já me pediram, lembra que eu falei aqui, acho que aqui, lá no Instagram. Querem vídeos diferentes, me deem sugestões de vídeos, eu aceito, gente. Eu amo. Faço por mim e por vocês, porque eu amo. Olha, gente, que bobo! Se eu falar, a Célia é doida. Não, a Célia não é doida, a Célia é feliz. É diferente, ó. Deixa eu pôr a mão atrás para aparecer bem. Olha que gracinha. Gente, estou apaixonada. O bico vem aqui na parte de dentro, né? O bico. Aí eu vou vedar depois. Ah, ela vem com a tampinha. Isso aqui não precisa vedar, ele vem com a tampinha, ó. De proteção, que você põe aqui. E, no caso, se fosse um bebê de verdade, você põe leitinho e não vazaria, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? Então, essa é a madeira dos gêmeos, que eu quis mostrar para vocês. Agora a rosinha, que eu comprei igualzinha, como eu falei. Aqui, ó. Opa! Aparece bem, ó. Também. Opa! Veio com a tampinha antivazamento. Aqui. Então, foi esse o vídeo. Vocês viram um pouquinho dos meus gêmeos. Eu falei das cegonhas e vim mostrar as mamadeirinhas, tá bom? Aguardem aí que vai ter vídeo ensinando a fazer suquinho... Suquinho, não. Chazinho e leite para os bebês. Um super beijo. Deixa eu pegar aqui os meus pequenininhos para finalizar o vídeo para vocês. Aqui, ó. A princesa Laura. Opa! Ela tirou a mãozinha da boca. Acho que ela cansou. Opa! A princesa Laurinha. Né? E o... Opa! Deixa eu pegar aqui que é difícil. E o príncipe Luca. Ô, ele está viradinho aqui. Ele não quer... Não quer muita coisa, não, né, meu amor? Deixa a mamãe virar aqui para lá. Opa! Bom, eu adoro finalizar o vídeo com eles no colo. Bom, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. E você que está chegando agora, que assistiu o vídeo até aqui, que eu sempre falo isso no início do vídeo, mas hoje estou falando no final. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal, Célia Fusse, onde você encontra de tudo um pouquinho. Temas variados, bebês reborn, artesanato, viagens, vlog, culinária, tudo de tudo. Tá bom? Meu muito obrigado pelo carinho. E a vocês que são meus inscritos, já estão aqui. Meu muito obrigado pelo carinho também. Deus abençoe, um super beijo, fiquem com Deus. Tchau!